Desde 2001, a Canadian Solar tem sido líder na indústria solar devido à inovação contínua e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Com a nossa única inovação tecnológica, módulos Q, clientes podem esperar uma redução de até 3,5% no custo nivelado de energia. Q é um jogo de palavras para frio em inglês, porque os módulos Q operam numa temperatura menor. As principais diferenças entre os módulos Q e módulos regulares são as células duplas e o design de módulo duplo. Células duplas são a metade do tamanho de células regulares. Células com metade do tamanho geram metade da corrente. Porque a perda de energia é a corrente ao quadrado, células duplas têm apenas um quarto de perda, o que significa menor calor gerado. Porque o módulo opera mais frio e tem um coeficiente de temperatura melhor, pode alcançar maior potência. Módulos Q poligristalinos estão disponíveis nas mesmas classes de potência que módulos monocristalinos. Vamos ver o design do módulo duplo. Módulos Q operam como dois módulos em um, dando melhor tolerância a sombreamento. Com o módulo regular no modo retrato, quando a porção de baixa é sombreada, o módulo inteiro para de produzir. Com o módulo Q, quando a parte de baixo está sombreada, somente a metade de baixo do módulo para de produzir. Isso permite que você otimize seu sistema para um menor espaçamento entre fileiras. Vejamos um exemplo real, comparando nosso módulo Q policristalino de 350 watts com o módulo monocristalino regular de 350 watts do nosso concorrente. Temos 19 acres de terra, onde cabem 34 fileiras de módulos e 9 metros de espaçamento entre fileiras, para um total de 6 megawatts. Esse é o sistema monocristalino regular do nosso concorrente. E este é o sistema da Canadian Solar de módulos Q policristalinos com exatamente os mesmos 6 megawatts. Nossos módulos Q policristalinos produzem 2,2% mais energia. Isso é uma redução de 2,2% no custo nivelado de energia. Agora vamos levar em conta a tolerância a sombreamento nos módulos Q. Nossos concorrentes podem tolerar apenas 9 metros de espaçamento como vimos antes. Note que no começo e fim do dia, o sombreamento das fileiras próximas impedem a produção de energia de uma fileira inteira de módulos. Mas com os módulos Q, o sistema é otimizado para um espaçamento de 7,5 metros. Agora podemos colocar 39 fileiras de módulos no mesmo espaço para um total de 6,9 megawatts. No começo e fim do dia, quando temos sombreamento, as metades de cima dos módulos ainda estão produzindo, mesmo com sombreamento parcial. No fim das contas, os módulos Q entregam uma redução de 3,5% no custo nivelado de energia. Em resumo, os módulos Q da Canadian Solar te dão mais potência em kWp, mais energia e melhor tolerância a sombreamento. Tudo isso resulta numa redução de 3,5% no custo nivelado de energia. Os módulos Q da Canadian Solar são outra forma que entregamos valor aos nossos clientes através de tecnologia avançada. Estamos ansiosos para conversar com você sobre como podemos fazer a diferença no seu próximo projeto solar. Seja existencial da cabinet no estar. Luz da India O b Também